E após muita discussão entre Roberto Campos Neto e integrantes do PT, a tendência é que o Banco Central reduza em até 0,5 pontos percentuais a taxa básica de juros, hoje fixada em 13,75%. A decisão também será a primeira com a participação de diretores do Banco Central indicados pelo atual presidente da República. A taxa básica de juros na casa dos 13,75% foi fixada em agosto do ano passado e se mantém neste patamar desde então. Ao assumir o Palácio do Planalto, Lula intensificou a pressão contra Roberto Campos Neto. No Senado, parlamentares admitem que chegou o momento de reduzir a taxa de juros e que o cenário é totalmente distinto daquele visto em agosto do ano passado. Para falar sobre a reunião do Copom e sobre os juros, eu converso agora com o nosso analista de economia, Rodrigo Oliveira. Senhor de Sucupira, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Meio Dia em Brasília e, olha, já peço desculpas pelo atraso na conversa. Boa tarde, querido. Boa tarde, Wilson. O Wilson combinou comigo ao meio dia e 15. Não precisa se preocupar, depois você sai para almoçar de boa, tranquilo, né? Eu que chego aqui às 6,5, então está ótimo. Não, sem problemas, Rodrigo. Eu já pedi aqui para o Freitas mandar um iFood para você, para você não se sentir isolado. Olha aí, pelo menos a marmita eu vou ganhar hoje. Nem ter fome, porque você está bem. Rodrigo Oliveira, é isso, né? Me parece que a decisão do Banco Central vai ser nessa linha, né? Entre 0,25 e 0,5 de corte. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Isso é feito da pressão ao Roberto Campos Neto e ao seu time? Ou isso é uma decisão técnica com base em tudo que foi visto na economia brasileira nos últimos 12 meses? É bom lembrar que isso é um cenário já de longo prazo, né? Um cenário de curto prazo. É isso, Wilson. Não é uma decisão com base... Pelo menos não deve ser uma decisão com base nessa pressão que o Banco Central tem recebido, né? E principalmente contra o Roberto Campos Neto, que é uma forma que o governo tem tentado de influenciar o Banco Central, e aí tirar o Roberto Campos Neto para colocar alguém que seria mais alinhado e obedecesse o governo, né? O Lula vive falando que não, ele não tem nada contra a independência do Banco Central, que Henrique Meirelles era independente, né? Mas é na cabeça do Lula, independente é quem faz por vontade própria aquilo que ele quer, né? Então, é isso que seria independente. Ele não consegue entender independência se não for concordando com ele. Mas o fato é o seguinte, a gente teve aí nos últimos meses de junho, da última decisão do Copom, nos últimos 45 dias mais ou menos, da última decisão do Copom para cá, alguns números que já indicam que a inflação continuou a cair, a gente teve uma deflação no IPCA 15, que é uma prévia do IPCA oficial, muito em função, é verdade, do bônus de Itaipu, né? Que tirou um pouco de pressão aí nas contas de energia elétrica, mas a gente tem uma inflação que está convergindo para a meta, ela deve voltar a subir agora, porque a gente tem um negócio chamado efeito base, porque a inflação de julho vai ser comparada com a deflação de julho do ano passado, então ela deve voltar a subir, mas mesmo assim ela tem apresentado fraqueza, desaceleração, então ela deve chegar aí, a expectativa é que ela chegue no fim do ano a 4,80, que está acima do limite da meta, mas está bem próximo aí dessa banda superior, que seria 4,75 hoje. Então, próximo aí de ficar praticamente na meta, e aí o Banco Central já pode começar a soltar esse freio de mão. A expectativa ou a vontade que o governo tem, a minha também, seria de um corte de 0,5 ponto percentual, mas na prática o que os economistas já vinham falando há muito tempo, o Haddad até andou reclamando aí dos economistas-chefes de banco, é que a gente vá para um 0,25. O mercado financeiro hoje, que vinha precificando maiores chances para um corte de 0,50, passou a ficar mais dividido hoje na curva de juros futuros, a gente consegue ver ali uma divisão meio que 50% de chance para 0,50 e 0,25. O fato é que a gente tem, com certeza, um corte na Selic hoje, seria altamente improvável, praticamente impossível, não ter o início do ciclo de cortes. E aí, você tem ali, são nove votos, os dois que você falou aí, os dois indicados pelo governo, que é o Galípolo e o Ailton Aquino, que esses, sim, devem partir aí para um 0,50, devem votar por 0,50. A gente tem três votos quase que certos também para 0,25, que seriam a Fernanda Guardado, que é diretora de assuntos internacionais, Diogo Guilhem, que é o diretor de política econômica, e o Renato Gomes, que é o diretor de organização do sistema financeiro, que devem ficar no 0,25. O Renato Gomes e a Fernanda Guardado, quem lembrar, lá em agosto, quando a Selic chegou, parou em 13,75, naquela reunião, eles gostariam de ter subido ainda mais a Selic para 14, então são o que a gente chama de membros do Banco Central mais rockish, são mais, gostam mais dessa política mais restritiva, tem mais apego, não apego no sentido sentimental da coisa, mas o arcabouço ideológico, técnico deles é um pouco mais nesse sentido, e devem votar pelo 0,25. Então você tem dois dos nove, por enquanto, certos para votar 0,50, Galípolo e Aquino, política monetária e fiscalização, são os dois indicados pelo Lula, três no 0,25, que é o Renato, a Fernanda e o Diogo, e aí você tem mais quatro votos, que a gente não consegue botar muito à mão, mas pelo menos um deles, mais para 0,25 também, que é o Maurício Moura, que já andou de supervisão bancária, já andou dizendo alguma coisa do tipo, não, tem que ser um pouco mais cauteloso, está no grupo dos cautelosos, e aí você tem quatro, lembrando que a maioria é cinco, e aí ficaria na mão, então, do Roberto Campos Neto, Carolina Barros, que é a diretora de administração, e Otávio Araújo, que é um outro diretor, diretor de regulação. Então você tem, em princípio, um grupo muito mais voltado para o 0,25 do que para o 0,50. Do jeito que o mercado se comporta agora, 0,25 deve ser a solução aí do Copom no fim do dia, o que deve causar mais uns 40, 45 dias de muita grita por parte do governo, por não ter sido 0,5 ponto percentual na Selic. Na prática, muda muito pouco na vida do cidadão brasileiro, o que mais importa, não do cidadão, aquele que o Lula chama de cidadão, que é o presidente do Banco Central, que ele evita falar o nome, mas sim do cidadão comum brasileiro, esse não deve sentir muita diferença agora, mas o indicativo de você iniciar o ciclo de corte de juros é sempre positivo. Ninguém gosta de juros altos, nem o Roberto Campos Neto, nem o Lula, nem eu, nem você, eu imagino, nem o tal do rentista. Eu detesto juros altos porque, enfim, minhas descontas precisam de juros baixinhos para poder tentar refinanciar, sabe, aquele, como diria a nossa... do Magazine Luiza, para dar aquela refinanciada no carnezinho gostoso, assim como a nossa querida Magazine Luiza. Tem um comentário aqui que eu achei interessante da Annelisa, Annelise, e me perdoe se eu falar errado o teu sobrenome, tá? Escartazine, ou Escartazine, enfim, ela falou, esperamos que o BC seja bem técnico. Se depender do Roberto Campos Neto, que o Lula disse agora há pouco, ele falou agora há pouco numa manifestação, que é um rapaz que não entende de Brasil, se depender do time ali do Campos Neto, deve ser uma... uma decisão bem técnica, né, Rodrigo? E só para complementar, você acha, e aí eu queria te explorar um pouco mais nesse sentido, que uma redução de meio ponto percentual pode diminuir a pressão em relação ao Campos Neto, ou o Lula vai continuar colocando aí todos os males do país na costa do presidente do BC? Eu acho o seguinte, se a gente parar para dar uma olhada no... Agora eu vou falar uma coisa que é vozes na minha cabeça, né? Se você parar para dar uma olhada na composição, né, dos oito, você deve ter aí pelo menos cinco ou seis que vão votar por 0,25. Então, sem contar o Roberto Campos Neto. Então, na minha opinião, se o Roberto Campos Neto for um pouquinho mais malandro, ele vota com o Galípolo e aí deixa isso, tira isso do colo dele dessa vez, entendeu? Fala, olha, quem vence é o colegiado, né? O colegiado teve seis votos a favor de 0,25 e três votos a favor de 0,50. Eu votei, inclusive, junto com o Galípolo, aí o enviado de Lula a essa discussão, né? Então, assim, mas não é assim que funciona. O Banco Central... Até tem um morning call que a gente gravou, uma entrevista com o Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central, explicando como funciona o Copom, como são os dois dias de reunião. E aí, nesse segundo dia, você tem a apresentação aí do diretor de política monetária, que é o Gabriel Galípolo, e do diretor de política econômica, que é o Diogo Guilhem, falando aí sobre os modelos, né? Do Banco Central, né? O que os modelos estão dizendo. Ah, se isso acontecer, a inflação vai para tal. Se aquilo acontecer, a inflação vai para tanto. Se o juro for para isso, a inflação pode acontecer isso. e se o juro for para tanto. Cada um ali apresenta, então, os seus argumentos. Então, embora vá ser técnico, e sempre é técnico, você tem motivações técnicas, você tem arcabouço técnico para os dois lados. A discussão vai ser o tanto de segurança que a maior parte dos diretores do Banco Central tem, de que, tomada a decisão de 0,25 ou 0,50, a inflação continua convergindo para a meta, né? Como eles gostam de falar. E isso é meio esses sete outros diretores, né? Sem ser os dois que entraram agora, porque a gente conhece menos, mas os sete outros diretores sempre repetem que inflação é o pior imposto que tem à população. Ele é o mais desigual e ele é o que prejudica mais quem tem menos, né? É aquela coisa, se você ganha mil reais e você perde 10% para a inflação, você perdeu 100 reais e em mil é muito dinheiro. Se você ganha 100 mil reais e perdeu 10% de inflação, você perdeu 10 mil, mas sobrou 90, né, amigo? Dá para comprar o leitinho das crianças. Dá para comprar o leitinho das crianças. E, Rodrigo Oliveira, eu acho que você já tem uma ministra da Fazenda aqui no chat, né? A Annelise voltou a fazer um comentário aqui dizendo que, olha, não gostamos de juros altos, mas gostamos menos ainda de inflação. É isso. Falando antes daquilo que você estava falando aqui no programa. Então, olha, acho que a Annelise já pode ser uma boa ministra da Fazenda. Ou está infiltrada lá no Banco Central, hein? É, exatamente, na nossa República de Sucupira. Rodrigo Oliveira, obrigado pela atenção. Desculpa por ter atrapalhado teu almoço, mas, enfim, né? Eu vi aqui no aplicativo, já está chegando o iFood aí, aquele shiny box. Olha a propaganda, olha a propaganda, vamos lá, por favor. Pelo menos que o seu patrocínio, então, né? É, exatamente, meu amigo. Então, olha, obrigado pela atenção. Uma boa tarde e todo mundo de olho, né? De olho aqui no Antagonista, que já estamos aqui com a equipe fervendo de notícias, esperando essa possível redução da taxa de juros. Obrigado para você. Boa tarde, Rodrigo. 18h30, a decisão do Copom. A gente vai estar no Papo Antagonista também, você, imagino, também, e eu falando aí um pouquinho sobre como foi a decisão e o que acontece daqui para frente, né? O iFood, eu vou esperar um pouquinho aqui, mas brincadeiras à parte, é isso. Vamos, vamos que vamos e avante, sucupira, não é isso? E aí, o iFood